Fala galera, beleza? E hoje é aí galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês né rapaziada? E hoje galera, estamos de volta aqui no jogo Dead Trigger 2 né galera? Exatamente de onde nós paramos né rapaziada? Na gameplay passada E hoje nós vamos jogar aqui mais uma missão da América do Sul hein galera? Bora lá então conferir qual vai ser a nossa próxima missão aqui de hoje né galera? Vamos só pegar esses dinheiros aqui primeiro Aí rapaziada, já juntamos aí 16.939 galera Aí rapaziada, vamos lá então conferir nossa próxima missão aqui de hoje hein? Aqui, vamos ver Isôtopo na mão Aí rapaziada, bora lá jogar ela então hein? Bora lá Aí rapaziada, começou aqui aí, temos que localizar aqui o isôtopo né? Vamos lá então hein? Vamos começar a explorar aqui o local aqui em busca do isôtopo hein? Temos que localizar ele né galera? Vamos lá Já começou a aparecer zumbis aqui já Vamos ficar esperto Vamos com a faca aqui né? Já vamos começar aqui já com a faca galera A faca ela é maior né? Vamos lá Já conseguimos aqui ó, parece Pelo visto né? Vamos ver Encontre o botão desse portão Temos que encontrar aqui o botão né galera do portão lá Vamos lá procurar então Já tiramos aqui na lata aqui pra dar uma ajudada né? Tinha muito zumbi ali Já apareceu mais zumbis aqui também né galera? Aí galera, conseguimos aí eliminar os zumbis hein? A gente tem até um cara aqui galera ó, não sei quem que é Vamos continuar ó, estamos abrindo aqui Aí abrimos hein galera Aí obtém a amostra do isôtopo Aí agora nós vamos conseguir a amostra galera Ixi galera, trancou aqui ó Agora nós vamos ter que lutar aqui contra o Sinfist galera Vamos lá então Vamos ter que lutar contra ele Aí vamos lutar então, vamos ver no que é que vai dar depois hein galera E rapaziada, vamos atirar nessa lata aqui Que é mais fácil matar ele ó Conseguimos já Ele destruiu o circuito de força Aí galera, temos que destruir aqui o circuito de força Vamos procurar ele aqui então né? Só tem uma cercada ali pra atrapalhar os zumbis Vamos procurar então esse circuito hein galera Não sei onde é que ele tá ainda Vamos procurar aqui Vamos atirar, ah já conseguimos, encontramos ó Primeiro galera, vamos atirar nesses zumbis aqui primeiro Pra ele não tá atrapalhando nós né Aí, vamos cercar aqui também aí Vamos atirar agora Vamos atirar com a pistola aqui mesmo Ainda mais rápido aí Conseguimos hein galera Agora vamos obter a amostra do isôtopo agora hein Vamos lá Encontra a sala de radiação Vixe galera, acabei morrendo aqui Vamos reviver de novo Vamos encontrar aqui a sala de radiação hein Vamos lá, já encontramos né galera Oi rápido, caminho por uma área contaminada Ah tá Pelo visto né galera Nós equipamos aqui uma roupa especial Pra nós estarmos conseguindo passar aqui ó Na contaminação aqui né Nessa área contaminada né Vamos lá então Só que eu não sei galera Se é uma roupa ou se é só uma máscara né galera Eu não tenho certeza Né Não sei se é uma roupa ou uma máscara Mas vamos lá hein Aí conseguimos passar galera Aí vamos ver o que vai acontecer agora Aí vamos obter a amostra Pensei que nós já tínhamos conseguido Mas não conseguimos ainda não galera Vamos lá procurar essa amostra do isôtopo então Aí acho que agora nós conseguimos hein Aí conseguimos galera Aí objetivo completo né galera Mais uma missão completa Esse foi o resultado da missão né galera E é isso Aí galera subimos de nível aqui Estamos no nível 17 né galera Vamos pegar as recompensas aqui Vamos ver o que que tá dizendo aqui galera Belo trabalho colega O isôtopo está em nossas mãos Agora precisamos entregar para os nossos Para o nosso cientista Eu suponho que os casacas negras Já estão acumulando uma horda Para enterrá-lo vivo Então acabe com eles Ok né galera Mas é isso né rapaziada Eu já vou estar finalizando o vídeo por aqui né galera Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Caso você for não por aqui beleza Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui Tchau Tchau